Fusca Antigo Venda Amarelo Colonial, a versão 1500 do ano de 1971. Carro não restaurado, 65 mil quilômetros, motor 1500 original, manuais originais do carro, tapeçaria original em excelente estado, rodas cromadas de época faróis originais, grande parte da pintura original, faróis CBA originais, para-choque traseiro Volkswagen, excelente estado. Preço, disponibilidade e informações, no site brunelleveículosantigos.com.br, fone 16, 9, 9729, 9859, ou 16, 3262, 2060. Rua Dona Luísa Fenil e Caspani 45, Distrito Industrial 1, Quadra 4, Itápolis, São Paulo, CEP 14-1900, Aeroporto Municipal, SDO. Carroceria, VW Sedan, Porte, Compacto, Portas, 2, Motor, Volkswagen Boxer 1500, Cilindros, 4 opostos na horizontalmente, Válvulas por Cilindro, 2, Posição, Longitudinal, Combustível, Gasolina. Potência, 52 cavalos, peso torque, 77,7 kg por kg frossa metro, cilindrada, 1.493 cm³, torque máximo, 10,3 kg frossa metro a 2.600 rotações por minuto, potência máxima, 4.600 rotações por minuto, tração, traseira, alimentação, carburador. Direção, simples, câmbio, manual de 4 velocidades com alavanca no assoalho, embreagem, monodisco a seco, freios, freio a tambor nas 4 rodas, peso, 800 kg, suspensão dianteira, independente, braços arrastados, barra de torção. Suspensão traseira, independente semieixo oscilante, barra de torção, comprimento, 4.026 mm, distância entre eixos, 2.400 mm, largura, 1.540 mm, altura, 1.500 mm, aceleração de 0 a 100, 23,1 segundos, velocidade máxima, 125 km por hora, consumo, cidade 6 km por litro, estrada 10 km por litro, autonomia, cidade 246 km, estrada 410 km, porta-malas, 141 litros, carga útil, não informado. Fusca Antigo Venda Amarelo Colonial, a versão 1.500 do ano de 1971. Carro não restaurado, 65.000 km, motor 1.500 original, manuais originais do carro, tapeçaria original em excelente estado, rodas cromadas de época, faróis originais, grande parte da pintura original, faróis CBA originais. Para-choque traseiro Volkswagen, excelente estado. Preço, disponibilidade e informações,